O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, foi responsável por financiar mais de 106 bilhões de reais para o Minha Casa Minha Vida. O recurso permitiu a construção de mais de 1 milhão e meio de moradias em todo o Brasil desde o início do programa. Já os valores subsidiados chegaram a mais de 28 bilhões de reais. De acordo com o Ministério das Cidades, o programa fechou 2014 com 3 milhões e 700 mil unidades contratadas e mais de 1 milhão e 800 mil entregues em todas as regiões do país.